Olá meus alunos, hoje eu quero divulgar para vocês vagas de emprego de Jó Aprendiz do Dia e hoje vai ser para a área de atendimento ao público vou estar falando um pouquinho como é que vai ser essa oportunidade qual vai ser seu dia a dia ali dentro dessa empresa então fica aí até o final que eu vou mostrar aqui o site que vocês vão estar fazendo a inscrição e também ao mesmo tempo vou estar dando algumas dicas para vocês aqui pertinente a vagas de emprego deixar vocês aqui alertados que ontem eu divulguei vagas de emprego de Jó Aprendiz no estado do Rio de Janeiro então entra aí, o link vai estar aqui na descrição ou vai aparecer aqui no card a live que eu fiz divulgando muitas vagas de emprego então por isso que é muito importante que você faça uma coisa agora que você clica aqui embaixo no botão vermelhinho de inscrever-se por quê? Porque aí você vai estar recebendo do YouTube notificações de novas vagas que eu vou estar postando aqui e eu estou postando todos os dias vagas de Jó Aprendiz, tá bom? então se inscreva aqui para você não perder nenhuma oportunidade agora a parte da do nosso computador aí você pode usar seu celular também para eu ensinar para vocês todo o passo a passo vamos lá? vamos lá pessoal, estou aqui no site que está divulgando essas vagas aqui de Jó Aprendiz que é o site da Isbet novamente aqui eu já estou trazendo já o meu segundo vídeo ou melhor, meu terceiro vídeo que eu trago aqui falando sobre essa empresa sobre essa agência aqui que tem integrado muitos jovens às empresas é um site que eu tenho uma credibilidade muito grande eu dou o meu selo de credibilidade para eles porque eu tenho alunos eu tenho provas de alunos meus que estão trabalhando graças a essa empresa então eu vou colocar o link deles aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado para vocês acessarem mas não acessa agora não olha aqui como você vai procurar as oportunidades porque o site é um pouquinho complicado ali para achar tá bom gente? vamos lá, quando vocês entram aqui no site da Isbet eles vão ter alguns menus aqui Osbet não é o menu Jó Aprendiz muitos alunos clicam aqui não é é o menu de candidatos tá bom? então você vai clicar aqui clicou no menu candidato primeira coisa você tem que fazer dois passos primeiro você se você não tem cadastro ainda na Isbet você não tem um cadastro no site deles vocês precisam ter então você vem aqui na parte superior onde está escrito cadastre o seu currículo quando você clica aqui pronto né ele vai vir aqui para você cadastrar o seu currículo então você vai botar todas as suas informações ali estado de interesse cidade de interesse CPF nome completo data de nascimento RG título de eleitor endereço né vem um monte de informações aqui esse estado de interesse é diferente do teu endereço tá? o estado de interesse é qual o estado que você quer atuar como Jó Aprendiz né? e ali é o teu agora o teu endereço bom então só para vocês não se perderem aqui nessa situação depois você vai preencher outros dados o acesso você vai botar um e-mail que existe e uma senha para você ter acesso ao site depois ele pede você adicionar sua formação acadêmica e conhecimentos específicos você vai colocar aqui né? ou seja você vai colocar o exemplo aqui vou botar Rio de Janeiro aí vai botar ensino médio ensino superior você vai botar lá ensino médio vai botar o nome da instituição tá? e depois vem informações profissionais tipo carteira de trabalho se você tem a série dela e a emissão da carteira de trabalho se você não tem não precisa não é obrigatório colocar e depois descreva a sua experiência aqui você pode descrever se você já trabalhou se você já trabalhou você vai descrever todas as suas experiências ali se você nunca trabalhou você pode colocar ali os seus cursos que você tem curso de informática curso de inglês você pode colocar essas informações ali na parte de experiência tá? até para eles conhecerem um pouco mais sobre você então aqui é a parte de cadastro depois que você fez o cadastro aí sim você vai clicar lá em candidatos novamente e vai vir na parte onde tem vagas disponíveis e aí ele vai ter um link disponibilizando para vocês aqui ó clique aqui e verifique as vagas disponíveis para a sua cidade bom ele bota aqui que você poderá se candidatar no máximo em três oportunidades a unidade receberá alerta de sua candidatura e eles vão entrar em contato com vocês tanto por e-mail ou telefone e após sete dias de sua candidatura se você não receber nenhuma ligação o seu perfil não foi selecionado ou seja eles te dão sete dias então se você se inscrever agora dia 29 daqui a uma semana mais ou menos se você não foi chamado provavelmente você não foi escolhida e aí você pode se candidatar às outras oportunidades tá bom? enfim e aí você vai clicar aqui pronto clicou aqui ele vai ter a parte de estágio e jovem aprendiz nosso foco é jovem aprendiz e aqui tem o estado de interesse eu vou botar Rio de Janeiro porque o meu maior público aqui é Rio de Janeiro mas se você é de outro estado você pode colocar também colocou o Rio de Janeiro eu não vou segmentar a cidade do Rio de Janeiro eu vou deixar amplo bom? então eu vou clicar aqui em enviar pronto ele já vai aparecer as oportunidades de jovem aprendiz em atendimento ao público então ele tem uma primeira oportunidade aqui de atendimento ao público com um salário de R$620 bom? localidade Rio de Janeiro requisito ensino médio cursando o primeiro né? cursando o ensino médio o horário de trabalhar de 8 a meio dia e benefício vale transporte a outra vaga que também vem ensino médio cursando também de 10 às 2 então aqui esse horário já pega da manhã à tarde tá? com salário de R$620 outra oportunidade de atendimento ao público é cursando também o ensino médio R$620 de 10 às 2 né? e uma terceira a quarta vaga aqui também cursando o ensino médio e essa aqui já é a tarde né? de 2 horas às 18 horas salário também de R$620 tem outras oportunidades aqui também de Jó Aprendiz né? na área de copeiro na área de manutenção e limpeza na área de atendimento ao público de informática também bom? então tem outras oportunidades aqui de Jó Aprendiz que vocês podem tá acessando ali mas o foco aqui é atendimento ao público o que que você vai fazer né? aí pode ser a sua pergunta o que que você vai fazer como o Jó Aprendiz de atendimento ao público o nome já fala né? você vai atender os clientes pessoalmente então você tem que primeira coisa você precisa ter uma boa comunicação você precisa ser uma pessoa que fala bem em público você é assim comenta aqui você é uma pessoa que tem essa facilidade de falar em público de conversar com outras pessoas então você precisa ter isso tá? precisa ter essa essa ser dinâmica essa é a palavra correta você precisa ser dinâmico no seu relacionamento você é assim então vai exigir do jovem isso é outra ali ele vai prestar ele vai estar prestando informações esclarecimento de dúvidas sobre produtos e serviços então quem chegar ali provavelmente você pode estar numa recepção dessa empresa você pode estar na portaria dessa empresa você pode estar ali também dando um suporte auxiliando os clientes de alguma forma tá? essas vagas assim de atendimento ao público o jovem precisa ter essa desvoltura né? desculpa ter essa é conseguir ali ter falar bem ter um tipo de voz legal porque você vai trabalhar com pessoas você vai trabalhar com atendimento ao público então você precisa ter isso então quando você principalmente aqui ó agora uma dica importante quando você botar lá no seu cadastro é importante você colocar ali que você também é uma pessoa que tem facilidade de falar em público né? olha a estratégia aqui então você já vai colocar ali no teu cadastro que você tem essa facilidade pra que a vaga venha ser mais o entrevistador venha ver em você aí uma possível pessoa a estar trabalhando na empresa deles bom gente então essas são as vagas aí de hoje do dia 29 de agosto tem outras aqui também dá uma olhadinha lá tem outras vagas aqui né? de administração olha tá vendo? de informática de bar tem muitas outras oportunidades aqui só que eu foquei hoje de atendimento ao público porque pode ser que você queira trabalhar nessa nessa parte de atendimento ao público tá bom gente? é qualquer dúvida vocês podem tá comentando aqui qualquer pergunta que vocês tiverem vocês podem tá comentando aqui que eu vou tá sanando elas para vocês tá? então até o próximo vídeo boa sorte a todos vocês se vocês começarem a trabalhar retorna aqui pro vídeo fala conta o teu testemunho que isso é muito importante e traz uma credibilidade muito grande aí para o nosso canal tá bom gente? então valeu até a próxima e até logo tchau